Portugueses, estas eleições para a Assembleia da República são verdadeiramente diferentes. Diferentes porque, sendo as primeiras eleições parlamentares realizadas em pandemia e após rejeição também pela primeira vez de um orçamento de Estado em democracia, nelas confirmamos o domínio de três temas. A própria pandemia e a saúde, a urgente melhoria das condições de vida, a próxima fórmula governativa por cada qual preconizada. Diferentes porque nelas confirmamos que o choque da pandemia tem sido tão abrupto e prolongado que recuperar economia e mitigar pobreza e desigualdades sem mudanças de fundo corre o risco de ser encharcar com milhões as areias de um deserto. Diferentes porque nelas confirmamos o relevo do voto antecipado, a sugerir a oportuna reponderação do dia de reflexão, pensado para outra época e para outras preocupações. Diferentes porque nelas confirmamos a falta de uma lei de emergência sanitária, de que falei há um ano e a necessidade de revisão da lei eleitoral, tão rígida que exclui votação fora domingos e feriados e não permite horários flexíveis, assim fechando portas a situações excepcionais. Diferentes porque nelas confirmamos uma audiência sem precedente, nos numerosos imobilizadores de debates e entrevistas, em clássicos e novos meios digitais, a testemunhar o elevado empenhamento de partidos e seus dirigentes e o profissionalismo de jornalistas, e a aconselhar cuidado acrescido naqueles que pensam regressar no futuro a poucos e seletivos debates audiovisuais. Diferentes porque nelas confirmamos uma serenidade no mês seguinte à convocação das eleições, e uma pré-campanha e campanha, em alguns pontos, muito diversas das tradicionais, por causa da pandemia, mas não menos porque, de novo, com a participação de mais jovens, e ainda porque há certos meios e estilos que passaram e dificilmente voltarão a ser como eram. Diferentes porque nelas confirmamos, numa época de emoção incontida, mesmo em democracias as mais antigas, evidente civismo, efetivo respeito pela diversidade e até calorosa solidariedade em situações e episódios mais sensíveis. Tudo sem violência individual ou coletiva. Numa palavra, nelas confirmamos. O apego de todos nós à democracia, que é o regime da liberdade, do pluralismo, da aceitação do outro e dos outros. Só falta agora, para a grande maioria dos portugueses, o último passo, o do voto. Amanhã, eu lá estarei, como sempre, com o meu, um em milhões, a dizer o que penso sobre os próximos anos para Portugal. Anos de saída de uma penosa pandemia, de urgente reconstrução da economia, da sociedade, do ambiente, da vida das pessoas, de difíceis desafios europeus e de tensão mundial, como já não existia há quase 20 anos. Eu sei que pandemia, cansaço, conformismo e outras razões do foro íntimo são, para muitos, argumentos para escolher, não escolher. Mas nestas eleições, tão diferentes, num tempo tão diferente e tão exigente, votar é também uma maneira de dizermos que estamos vivos e bem vivos e que nada nem ninguém cala a nossa voz. Sem temores, nem inibições. Como fizemos em setembro, nas eleições locais. E há um ano, nas eleições presidenciais. Na altura, há um ano, com mais de 300 mortos por dia, mais de 800 cuidados intensivos e mais de 6 mil internados e sem vacinas. Podemos, pois, amanhã, votar em consciência e em segurança a pensar em Portugal. TV Portugal, Informação.